Quem tem o hábito de ler livros em português, é altamente recomendado que você comece a ler livros em inglês. A sugestão é, dependendo do nível que você está, se você está num nível mais iniciante, bem iniciante, você vai procurar por livros readers, tá? Esse tipo de livro vai ser mais adequado para você. Se você já está no nível do básico, ali já chegando quase no intermediário, eu sugiro sinceramente que você leia livros que você já leu em português e que você gostou muito e leia em inglês. Se você já passou do intermediário, tá ali quase no avançado, aí você vai escolher livros de assuntos que você gosta, evidentemente, mas que você ainda não leu e vai ler em inglês. Se você não tem o hábito de ler livros, eu não recomendo que você faça isso. Crie primeiro o hábito de ler o livro e aí depois você vai cuidar de ler livros em inglês.